Nós analisamos, falando um pouquinho antes, o nosso querido Boca Santo falou de sindicatos, no Brasil é absurdo. Falo mais de 15 mil sindicatos. No Reino Unido, 168. Argentina, aproximadamente, 91 sindicatos. Na Argentina, 168 no Reino Unido. Mais de 15 mil no Brasil. Só capitalizando recursos. Mas tudo bem. Saúde, não precisa falar mais nada. Aproximadamente, se eu falar com os meus amigos que estão na Comissão de Saúde, eu acho que são repassados ao CONSAMU, aproximadamente 25 milhões. O que se vê, infelizmente, meus amigos, é um cartel. Literalmente, a favor da doença, ganha-se muito dinheiro. Muitas pessoas morrendo, por quê? Claro que muitos ganham dinheiro com isso. Isso é fato. Isso não é nem uma fala substancial. Isso é verdade. Infelizmente, tem pessoas que vivem em cima da doença de pessoas. Mas, nessa casa de lei, você tem que fiscalizar. E o pior, nós temos o maior problema, ainda que eu vejo no Brasil, que é um absurdo. Ministro ordena bloqueio de redes sociais, de WhatsApp, de críticos ao STF. Não precisa falar mais nada nesse Brasil. Você não pode nem ter voz hoje na rede social. Alessandro de Moraes determinou que a Polícia Federal realizasse busca e apreensão na casa de pessoas que postaram mensagens contra o Supremo, senhores das togas, que fazem o bem para esse Brasil, que é plausível. Então, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o bloqueio contra redes sociais de WhatsApp de sete pessoas investigadas por publicarem ofensas contra a corte. Em decisão sigilosa, o magistrado disse que foram verificadas mensagens contra o conteúdo de ódio, subversão da ordem, direcionados ao STF. Aos suspeitos foram alvos de busca e apreensão realizadas pela Polícia Federal no Distrito Federal, em Goiás, São Paulo, nesta terça-feira. Então, meus amigos, qual a representatividade no Brasil hoje do Supremo Federal? O que nos representa? Um Brasil que recolhe impostos, que trabalha dia e noite, brasileiro que acorda cedo, madrugada, um salário mínimo, e aí eu dou voz e concordo muitas vezes com o Boca Santo. Salve pessoas que realmente se comprometem e se dedicam. Mas quem nos representa nesse Brasil? Nós temos um trabalho lindo e maravilhoso, não sei se tem a foto aí, de um trabalho lindo, legal, olha aí, na Zona Norte de Cascavel, de amigos que fazem grafite naquela região e estão trabalhando a favor de levar cultura, juntamente com a Secretaria Municipal de Cultura, quero agradecer a Ricardo Bugalelli, Prefeitura Municipal de Cascavel, Andy Combatente, com alguns amigos aí também, levando a cultura na periferia. Isso é um trabalho aqui, verdadeiro, de honra, de qualidade, que mostra seriedade, levando a arte para a região norte, levando a arte, olha só que coisa mais linda, esse é um artista levando a arte para a comunidade que às vezes não tem voz. Não é só a rede de elite e tudo mais para falar em cultura. Cultura é isso aí, olha. Uma galera que vem, que faz a arte, que se dedica, dia e noite, a favor da comunidade. E lá nós encontramos a dona Malene, uma querida dona Malene, com a sua mãe, dona Maria, que prontamente atenderam os artistas, que vieram de fora também, de Curitiba e outros estados, que também fizeram, ela abrigou os artistas e deu alimento para eles. Cheguei lá e falei, poxa, para mim foi um prazer enorme dar almoço e café da tarde, de manhã para esses garotos. Então, olha só, que coração bondoso. E isso é você ajudar o próximo, isso é você contribuir com a sociedade. E isso é representar a sociedade. Isso é representar a arte de Cascavel. Então, parabéns aos amigos aí da arte, que fazem um trabalho legal, que logo, logo vai ter em Cascavel, agora em maio, impacto cultural, um dos maiores eventos instituídos no calendário do município de Cascavel também. Levando o hip hop, o rap, e também a arte nessa cultura linda e maravilhosa, que já faz parte do calendário. E graças, eu quero agradecer ao Mano Nunes também, ao Calir, ao Cleverson, toda essa galera, um monte de combatente, todos os amigos do hip hop que fazem um trabalho legal. e isso é representar o Brasil de verdade na arte. Não no Miguel, não no Supremo Tribunal Federal, que não me representa, não os políticos corruptos que não me representam. Essa faça, essa banda, que literalmente, cara, só tem uma coisa que eu falo na minha vida. O que esses caras acham que vão levar para o resto da vida? Vão levar no caixão esse bem, essa grana toda que vão recolher? E o Ministério Público também, tem que fazer a sua parte. E se não tiver fazendo, tem que também levar a sua linha de frente. Porque só tem uma lei nesse mundo que eles não entenderam, que é Deus. Só quero mais um minuto para encerrar minha fala, presidente. Por favor. As pessoas não entenderam ainda. Tem pessoas que só, a minha fala vai novamente para aquelas pessoas que não entendem. A ganância está sendo a nova ordem, o dinheiro é o novo Deus. Doa quem doer. Por quê? Porque passaram por cima de Deus, passaram por cima dos princípios. Se fala, na verdade é um preciosismo, se fala, mas não cumpre. Eu adoro, eu faço o bem, mas que bem você faz para a sociedade? O que você faz de verdade? Eu não tenho que olhar só para o meu próprio umbigo, eu não tenho que ficar só nessa minha vibe de falar, eu tenho que fazer. Na vida pessoal de cada um, faz o que quer. Vida política, dinheiro público, tem que ser levado a sério, que são os impostos recolhidos da população. Então, quando eu digo que o cara é corrupto, é sacana, como acontece, o pedágio mais caro do mundo que é no Paraná, tem que ir preso, tem sangue nas mãos. E um dia quando morrer, com certeza ele vai ter que se atender com um pai superior. Aí que está a parada, aqui é uma passagem, aqui é pó. Na verdade, quando eu falo dessa maneira, indignação, é que quantas pessoas ganham muito dinheiro, tem razão na questão de pessoas que ajudam o próximo, aqui eu não tenho dúvida que cada vereador tem sua ação social, seu trabalho sério, eu estou falando com aqueles maus, eu estou falando com aqueles maus caráteres, eu estou falando com a indignação com a corrupção no Brasil, que mata, que sela a vida, como agora nós estamos falando em morte na cidade de Cascavel. Você acha que uma pessoa que se estiver levando dinheiro num esquema todo, que eu estou dizendo que se possível, em qualquer falcatrua, na saúde, na educação, não vai ter só sua vida, um problema sem ser ceifada, não tem hoje dois ex-presidentes presos, não tem senadores, não tem governadores presos, então é isso aí que eu quero dizer. a maior revolução de todos é o amor verdadeiro. Muito obrigado, senhor presidente.